Chave na chave Estamos fechando os patrocinadores para o sorteio do Jetta O valor não é o que todo mundo cobra, a gente vai cobrar só mil reais Dá pra parcelar em até 12 vezes e você ganha no mínimo garantido Se não seu dinheiro tá de volta, 50 mil seguidores No mínimo, não é que é o máximo, é o mínimo Então se você tiver interesse, vai nesse Instagram que tá aparecendo lá e chama a gente Rapaziada, o jetão tá ali Aí rapaziada, mais um turbão Ali atrás é um Camaro Finalmente prepararam o Jetta pra dar o borrachão, a gente vai fazer um teste, vocês viram que já tem Eleanor, tem BMW, Audi, tem uma parte de carro legal aqui Peraí, deixa eu arrumar a máscara A gente vai trocar o pneu Eu tô com o pneu Toyo, vou mostrar pra vocês ali agora A gente vai trocar o pneu, vai lá fora ver se vai dar pra dar borrachão aqui Se der certo eu vou chamar uns amigos pra gente vir aqui e dar o borrachão um outro dia Mas já vão deixar tudo pronto pro carro Eu não vou dar borrachão com o pneu que tá no carro hoje Porque é um pneu Falcon, é caro pra caralho Não tenho grana pra isso Os Toyo que tem aqui, apesar de ser um pneu mais caro ainda São pneu já tá meio meia vida Tem borrachinha pra fazer fumaça Os dois da frente que eu andava já estouraram Esses daqui a gente vai aproveitar pra estourar agora Isso aí já deixa aquele likezinho de tetra Merda de mil likes Eu conto com você pra gente alcançar mil likezinhos de tetra É isso aí, vamos mostrar agora o pneu Pra quem não viu meu pneu, eu comprei meu pneu Falcon lá na HD Pneus E eu mudei a medida Eu tô com o pneu Falcon hoje 225, 45, 18 Esses aqui que foram os primeiros pneus que eu usei Tá ligando ou não cara, são pneus muito bons São pneus Toyo 245, 40, 18 O pneu ele é muito bom, cara O Toyo é bem legal Eu usei ele por bom tempo, só que mano A gente vai dar umas borrachãozinhos Vai aquecer pra quando eu tô correndo na arrancada Então os da frente foram pro saco Quando eu decidi, eu vi que esses dois pneus ainda estavam bons Só os da frente tinham zoado E eu já ia trocar os quatro, porque eu não gosto de trocar só dois Falei, quer saber, eu vou guardar pra quando a gente chegar a 100 mil Eu conseguir dar um puta de um borrachão top pra galera E tem borracha suficiente, vou mostrar isso pra vocês Chegamos a 100 mil Então vamos começar a preparação pro Jeta dar um borrachão Ó galera, tem bastante borracha ainda Tem bastante carne, como a galera fala Dá pra fazer uma fumacinha Hoje a gente vai dar uma aceleradinha Pra ver se vai sair a fumaça mesmo O pneu tá legalzinho Estando ok, a gente ia deixar tudo pronto Pra chamar uns outros carros pra virem aqui também E a gente ver quem vai fazer borrachão Quem não vai Ou só mostrar um rolezinho Dá comemoração de 100 mil Porque não é todo dia que a gente chega a 100 mil inscritos Não é verdade? E é isso aí, mano Esse pneu Toyo Tá valendo 750 pau cada Como o meu já tá bem usado Não tá valendo muito não Mas é um puta de um pneu Agora a gente vai trazer o Jeta pra cá Vai tirar ele a nor Porque o Jeta é muito mais carro Só que não Agora a gente vai colocar o Jeta Vamos trocar os pneus Vamos dar uma aquecida E a noite a gente vai num rolê Mano, da hora, velho Um rolê da hora de carro Eu vou filmar pra vocês Já sei tudo nesse vídeo Da preparação do borrachão do Jeta E aí a gente Amanhã Se Deus quiser A gente vem aqui pra fazer o borrachão Bora lá Agora a gente vai passar um time lapse aí pra vocês Trocando o pneu Porque é um negócio muito interessante, né? A gente não vai fazer nada demais A West Zone Eles tem todo Alinhamento Balanceamento Só que como eu só vou Dar o borrachão Não vai fazer nada A gente vai trocar os pneus Fazer um testezinho aqui Só que já tá garuando Então não vai dar muito certo Talvez mais à noite A gente faça lá no evento No encontro e no posto De quinta-feira, né? Dia de posto E aí a gente Já deixa tudo preparado Agora eu vou começar também Ligar pros moleques Pra chamar pro evento Música Baseada Pneu trocado A gente já vai pra lá Aqui é onde a gente tá pensando Em gravar o especial de 100 mil Fazendo os drifts Dar o borrachão aqui dentro Ó, galera Eu tenho o aplicativo da Torque One Que tira o atraso do Gaspedal Espera aí A gente vai ativar Pra colocar no máximo Encostou, acelerou Ó, esse é o aplicativo da Torque One Do Gaspedal Que tira o atraso Agora tá no original Se eu coloco aqui Ele tá no modo econômico Aqui no modo wallet Que é pra A gente só acelera 30% do acelerador Tá ligado? Quando você achar no wallet Ninguém ia acelerar O econômico Ele vai economizar a gasolina Agora a gente vai colocar no máximo Você encosta ele acelerar Abre a borboleta no máximo Muito mais rápido Já tá feito Ó, ele tá fazendo graça O que você tá fazendo Eu não sei Ô, Simon Eu preciso ter pneu Que borrachão principal Aqui, ó Estudou muitos anos No Hogwarts Essa técnica Que bilenar Que todos conhecem Olha a cor da água Oferecimento Água de esgoto Aí, ó Olha lá Pera, o que você tá fazendo Você sabe Qual que é a pegada Pra ver se derrapa mais Derrapa? É Agora que vai acabar É É Continua Tá vendo? É É É É É O que você quer fazer mais, Nerva? Chega os curiosos. Quer mais, Nerva? Quer mais? E aí, Dava, mais? Mais um milho pra ver se for. O que você está gravando no meu vídeo? Dê licença. Bruna, você foca no seu trabalho? Parece de sem noção. Puta poxa! Como é que você vai conseguir soltar a frente? Quando você vai soltar a frente? Quem vai pra tata? Você é burro, cara. Que loucura. Get up! Pronto aí pra... Tô pronto. Tô ansioso. Tô com a barriga. Você imagina até o vídeo final, mesmo, do borrachado? Meu Jesus. De licença. Tô ocupada. Ah, desculpa. A direita tem o rádio. Tô ocupada por lá. Caralho, mano! Que bagulho! Que bagulho! Que bagulho! Que bagulho! Mano, dá um medo, velho. Sei lá, velho. O campo estourar, o carro puxar pro lado. Mas ó, o borracha é o principal não é hoje, né? Então passa a foto. É, você imagina o principal. Meu Jesus! E agora? Olha, eu não tô tremendo, mas sabe quando você tá com o corpo inteiro, mano, meio em choque, assim, adrenalina no máximo, velho. O bagulho é muito bom, mano. O bagulho, bota aí no set de pau e meio, velho. Sete de pau e meio. Brasileiro Civic. Como é que eu dei daí? Tudo bonitinho. Bora fazer o nosso rolê. Ô, não sai do vídeo não, eu sei que vocês queriam ver o borrachão, mas fica no vídeo que ainda tem um... Vou mostrar muito carro da hora. Bora lá. E é isso aí, galera. Seguindo com o vídeo pesado aqui, a gente não conseguiu gravar lá no portinho porque a gente parou pra conversar com a galera, trocar uma ideia, fazer aquela social. Fazer aquela social. Estamos aqui agora tirando aquelas fotos top. Tá aqui o mano, ó. O Jettel tá encostado ali. A cena, mano. Ah, mano, o lugar aqui é perfeito. E é isso aí. Vamos mostrar pra vocês como é que tá sendo a sessão de fotos, beleza? Bora. Isso aí, ó. Tá lá os caras tão... Fazendo as... Tirando aquelas fotos. Opa. A capacidade do mundo da iluminação não dá, né, Barbie? O que nós vamos fazer agora, mano? Vamos fazer umas fotos rolling agora. A gente vai andar com o carro e vai tirar as fotos andando. Tá ligado? Beleza, tá. Vambora. Bora dar o rolê. O animal de teta pode ir com vocês? Pode. Tem mais um vídeo também. Pode, demorou. O que é o animal de teta? Só pra... Ah, você não tem teta? Beleza, então aqui agora vai o animalzinho de teta que ele falou, né? E bom, a gente vai... Eu vou no... Eita, agora eu pego o Brian Conner, mano. O Brian, mano. Olha o meu... Mano, só essa faixa é uns 50 cavalinhos. Fala aí. É isso, mano. Você tava puxa. Aí, vamos ver quem o meu mano tá seguindo aí. Ah, então beleza. Falou. A gente entra. Não, relaxa. A gente pode ir correndo atrás do Jetsa. Tá ligado. 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 Fala aí, quanto tempo já na corrida disso aí? Mano, quase 10 anos já. Ah, então o cara já sabe o que vai. Agora nós aqui bem em cima da ponte, ó. Sessão de foto. Então, estamos aqui na ponte estalhada. E aí, estamos fazendo agora os ensaios fotográficos. Mano, a gente tá no meio, literalmente, da ponte aqui, ó. Mano, fica ali. Só olhando pra quando vier carro, ele dá um farol alto. Mano, tá aqui tirando a foto rapidão, né? Aproveitando cada segundo. Tá louco, mano. Olha o nível que os caras chegam pra tirar a foto perfeita, velho. É isso aí, a mágica das fotos. Coisa que ninguém vê. Aí os caras falam, é só tirar uma foto. Não é, não é não, mano. Olha o sacrifício. Ai, caralho. Que porra foi essa? A viatura. Ah, não. A viatura? A ambulância. Nossa, mano. Jesus. E é isso aí, rapaziada. Finalizando o rolê. Muito louco, velho. Vai lá pra ver as fotos, quem quiser. Tô ansioso demais pra ver as fotos. Agora, de madrugada, carro tá liso. Vamos desafiar. Chave na chave. Caralho. É só cozinhar. É só cozinhar. Eita porra. E é isso aí, rapaziada. Deixa aquele like. Vamos partir pro borrachão. Top. Assim que a gente... Já vimos como funciona e tal. Mas eu quero levar pra fazer uns drifts lá com outros carros também, etc. Vai ser da hora, mano. Garanto pra vocês. Tamo junto. E é nóis. Tamo junto. Vem.